Salmos 11. Confiança do Justo No Senhor me refugio, como ousais dizer-me, foge para o monte como as aves. Os ímpios retezam o arco e ajustam as flechas à corda, para disparar às escondidas contra os de coração reto. Quando até os fundamentos são avalados, que poderá fazer o justo? O Senhor habita no seu santuário. O Senhor tem nos céus o seu trono. Os seus olhos contemplam o mundo e as suas pupilas observam os filhos dos homens. O Senhor prescruta o justo e o ímpio, mas odeia os que amam a violência. Fará chover sobre os ímpios carvões acesos e enxofre, e um vento tempestuoso será a taça que lhes cabe. Na verdade, o Senhor é justo e ama a justiça. Os homens honestos contemplarão a sua face. Doze, contra os ímpios. Salva-nos, Senhor, pois cada vez há menos justo. A lealdade desapareceu dentro dos filhos dos homens. Mentem uns aos outros. Na sua língua só há engano, só há duplicidade no seu coração. Que o Senhor acabe com esses lábios de mentira, com toda a língua que profere arrogâncias. Como aqueles que dizem, confiamos na força da nossa língua. Os nossos lábios nos defenderão. Quem nos poderá dominar? O Senhor diz, Por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, me levantarei e porei a salvo aquele que é desprezado. As palavras do Senhor são verdadeiras. São como a prata limpa no crisol, sete vezes refinada. Tu, Senhor, cuidarás de nós e nos defenderás para sempre dessa gente. Os ímpios vagueiam por toda a parte. São uma vergonha para os filhos dos homens. Treu-se, súplica confiante. Até quando, Senhor, esqueceste-me para sempre? Até quando me esconderás a Tua face? Até quando terei a minha alma em cuidados e o meu coração em angústia todo o dia? Até quando triunfará o meu inimigo sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Que o meu inimigo não diga venci-o, nem os meus adversários se alegrem com a minha queda. Eu, porém, confiei na Tua misericórdia. O meu coração alegra-se com a Tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que Ele me fez. 14. Os ímpios e o povo e lei. O insensato diz em seu coração não há Deus. Corruptas e abdomináveis são as suas ações. Não há quem faça o bem. Do céu, o Senhor olhou para os seres humanos, a ver se há alguém insensato, alguém que ainda procura Deus. Mas todos se extraviaram e corromperam. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Acaso não compreenderão os que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor. Eis como eles ficaram aterrorizados, porque Deus está com os justos. Pretendias confundir o plano do pobre, mas o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que viesse da Sião a salvação de Israel? Quando o Senhor reconduzir os cativos do seu povo, Jacob vai jubilar e Israel exultará de alegria. Quem poderá, Senhor, habitar no teu santuário? Quem poderá resistir na tua montanha santa? Aquele que leva uma vida sem mancha, pratica a justiça e diz a verdade com todo o coração. Aquele cuja língua não levanta calúnias e não faz mal ao seu próximo, nem causa prejuízo a ninguém. Aquele que despreza o que é desprezível, mas estima os que temem o Senhor. Aquele que não falta juramento, mesmo em seu prejuízo. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Quem assim proceder, não há de sucumbir para sempre. 16. Deus, nossa herança e fonte de vida. Defendo-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Deus. És o meu bem e nada existe acima de ti. Quanto aos deuses que existem no país, os poderosos nos quais se comprasiam, aqueles que multiplicam os seus ídolos e correm atrás deles, não tomarei parte nas suas libações de sangue, nem sequer pronunciarei os seus nomes. Senhor, minha herança e meu cálice, a minha sorte está nas tuas mãos. Na partilha foram-me destinados lugares aprazíveis e é preciosa a herança que me coube. Bendirei o Senhor, porque Ele me aconselha. Até durante a noite a minha consciência me diverte. Tenho sempre o Senhor diante dos meus olhos. Com Ele ao meu lado jamais vacilarei. Por isso, o meu coração se alegra e a minha alma exulta e o meu corpo pousará em segurança. Pois tu não me entregarás à morada dos mortos, nem deixarás o teu fiel conhecer a sepultura. Hás de ensinar-me o caminho da vida, saciar-me de alegria na tua presença e de delícias eternas à tua direita. 17. Oração de um inocente contra os inimigos Ouve, Senhor, a minha causa justa. Atenda o meu clamor. Escuta a minha oração, que não sai de lábios mentirosos. Venha de ti a minha sentença, pois os teus olhos descobrem o que é justo. Prescruta o meu coração, mesmo durante a noite. Submete-me à prova do fogo. E não encontrarás em mim iniquidade. A minha boca não transgrediu. Contrariamente às ações dos homens, conservei-me fiel às tuas palavras. Dirigi os meus passos por duras veredas. Os meus pés não vacilaram nos teus caminhos. Eu te invoco, ó Deus, responde-me. Inclina para mim o ouvido. Escuta as minhas palavras. Mostra-nos a tua misericórdia. Tu, que salvas dos agressores, os que buscam refúgio na tua direita. Guarda-me como a copilha dos teus olhos. Esconda-me à sombra das tuas asas. Longe dos ímpios que me fazem violência, dos inimigos mortais que me rodeiam. Eles endureceram o coração e a sua boca fala com alto vez. Seguem os meus passos e cercam-me. Fixam os olhos em mim para me deitarem por terra. Assomelham-se ao leão à espera da presa, ao jovem leão a espreitar do seu escondrijo. Levanta-te, Senhor. Enfrenta-os e derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, guarda-me dos mortais, dos homens que põem a sua felicidade nesta vida. Os seus ventres estão cheios dos teus rumos. Os seus filhos vivem saciados e deixam aos descendentes o que lhes sobra. Eu, porém, pela justiça, contemplarei a tua face e, ao despertar, serei saciado com a tua presença. Dezoito, Aparição Divina e Triunfo Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, fortaleza e proteção. O meu Deus é o abrigo em que me refugio, o meu escudo, o meu baluardo da defesa. Invoquei o Senhor que é digno de louvor e fui salvo dos meus inimigos. Cercaram-me as ondas da morte e as vagas destruidoras encheram-me de terror. Envolveram-me os laços do abismo e lançaram-me as suas redes fatais. Na minha angústia invoquei o Senhor e gritei pelo meu Deus. Do seu santuário Ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra tremeu e foi sacudida. As bases das montanhas estremeceram por causa do ardor da sua ira. Subia fumo das suas narinas e da sua boca um fogo devorador. Dela saíam carvões acesos. Inclinou os céus e desceu com densas nuvens debaixo dos seus pés. Cavalgou sobre um carubinho e voou. transportado nas asas do vento. Fez das trevas o seu véu, das águas fundas e das nuvens densas a sua tenda. Ao fulgor da sua presença as nuvens transformaram-se em granizo e os carvões acesos. E carvões acesos. O Senhor trovejou dos céus e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele desferiu as suas flechas e dispersou os inimigos. Lançou os seus relâmpagos e pô-los em fuga. Então apareceram as profundezas do mar. Ficaram à vista os alicerces da terra. Tudo, ó Senhor, por causa das tuas ameaças e pelo sopro impestuoso da tua ira. Do alto Deus entreveio e recolheu-me, tirou-me das águas caudalosas, livrou-me de inimigos poderosos, de adversários mais fortes do que eu. Atacaram-me no dia da adversidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Retirou-me para um lugar seguro, libertou-me porque me quer bem. O Senhor recompensou a minha retidão, retribuiu-me pela pureza das minhas ações, porque segui os seus caminhos e não me afastei do meu Deus pelo pecado. Todos os seus mandamentos estão diante de mim e nunca rejeitei os seus preceitos. Tenho sido sincero para com ele e guardei-me do pecado. O Senhor retribuiu-me pela minha retidão, pela honestidade das minhas ações diante dele. Ó Deus, tu és fiel a quem que é fiel. És sincero com quem és sincero para contigo. És leal com os que te são leais e és tudo com os que são astutos. Na verdade, tu salvas o povo meu, mas humilhas-os o olhar altaneiro. Senhor, tu mantens acesa a minha lâmpada. Tu, ó meu Deus, iluminas as minhas trevas. Com trigo poderei investir contra um exército. Com o meu Deus saltarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra do Senhor é provada no fogo. Ele protege os que neles confiam. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é um rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me rodeia de fortaleza e torna plano o meu caminho. Ele dá aos meus pés a agilidade do viado e faz-me andar seguro nas montanhas. Ele adestra as minhas mãos para o combate e os meus braços para retesar o arco de bronze. Tu deste-me o teu escudo protetor. A tua direita amparou-me e a tua bondade fez-me prosperar. Deste-lhe a vez aos meus passos para que os meus pés não vacilassem. Persegui os meus inimigos e alcancei-os. Não te retrocedi sem os ter derrotado. Batilhas que não puderam levantar-se caíram debaixo dos meus pés. Pudeste-me forças para o combate. Abateste diante de mim os meus adversários. Apresentaste-me de costas os inimigos para que eu pudesse exterminar os que me odeiam. Pediram auxílio, mas ninguém os socorreu. Invocaram o Senhor, mas ele não os ouviu. E eu desprecei-os como o pó levantado pelo vento. Calquei-os como a lama dos caminhos. Livraste-me das contendas de um povo e puseste-me à frente das nações. Povos desconocidos prestaram-me vassalagem. Mal ouviram falar de mim, logo me obedeceram e os estrangeiros me cortejaram. Porém, os estrangeiros fraquejaram e saíram a tremer dos seus abrigos. Viva o Senhor! Bendito seja o meu Protetor! Glorificado seja o Deus que é a minha salvação! Ele é o Deus que assegurou a minha vingança e submeteu os povos ao meu poder. Livrou-me dos meus inimigos. Ergueu-me acima dos meus adversários. Libertou-me das mãos do homem violento. Por isso, eu te louvarei, Senhor, entre os povos e cantarei índios ao teu nome. Deus dá grandes vitórias ao seu Rei e usa de bondade com o seu ungido, com David e seus descendentes para sempre. 19. Louvor a Deus Criador e Legislador Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia passa ao outro esta mensagem e uma noite dá conhecimento à outra noite. Não são palavras nem discursos cujo sentido se não perceba. O seu eco rassoou-o por toda a terra e a sua palavra até aos confins do mundo. Deus fez lá no alto uma tenda para o sol de onde Ele sai como um esposo do seu leito a percorrer alegremente o seu caminho como um herói. Sai de uma extremidade do céu e no seu percurso alcança a outra extremidade. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita reconforta o espírito. As ordens do Senhor são firmes dão sabedoria a homens simples. Os mandamentos do Senhor são retos alegram o coração. Os preceitos do Senhor são claros iluminam os olhos. O temor do Senhor é puro permanece para sempre. As suas sentenças são verdadeiras todas elas são justas. São mais desejáveis que o ouro o ouro mais fino. São mais doces que o mel o puro mel dos favos. Também o teu cérebro foi instruído por elas e há grande proveito em cumpri-las. Mas quem poderá discernir os próprios erros? Perdoa-me os que me são desconhecidos. Preserva-me também da soberba para que ela não me domine. Então serei perfeito e imune de falta grave. Aceita com bondade as palavras da minha boca e estejam na tua presença os murmúrios do meu coração. O Senhor, meu refúgio e meu libertador. 20 Oração pelo Rei Que o Senhor te responda no dia da angústia e o nome de Deus de Jacob te proteja. Do santuário Ele te envia o socorro e te assista de Sião. Recorde todas as tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda o que o teu coração deseja e realize todos os teus projetos. Cantaremos então o teu triunfo e em nome do nosso Deus ergueremos bandeiras. Que o Senhor satisfaça todos os teus pedidos. Agora tenho a certeza de que o Senhor dá vitória ao seu ungido. Ele responde-lhe do alto do seu santuário e salva-o com a força do seu braço. Uns confiam nos seus carros, outros nos cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor nosso Deus. Eles fraquejam e são vencidos. Nós, porém, levantamos-nos e ficamos de pé. Senhor, dá o triunfo ao Rei e atende-nos quando te invocarmos. E aí e aí e aí Obrigado.